Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, super feliz! Eu vou subir as madeiras, chegaram os caibros, porque já tinha chegado a pernas de três. Aí eu vou trabalhar com os caibros também, aí fui lá comprar, chegou, aí eu tô gravando rapidamente. Gente, aqui, ó, eu quase ria que a hora que eu ia pra vocês. Pedra no sapato e formiga no sapato. Aí eu falei, vou gravar rapidamente pra esse povo, porque eu vou almoçar agora. Mas aí eu dei prosseguimento no vídeo, é um vídeo muito rápido, tá? Só pra dar uma satisfação aí pra vocês. O telhado tá saindo, tá bom? Eu vou conseguir. E agradeço a força de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vou pedindo pra vocês, joga na rede social, compartilha esse vídeo, chama um amigo e o amigo chama outro amigo e aí a gente fica forte, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês aí. Tá bem? Feliz final de semana e feliz dia, né? De quem constrói, dia da construção civil aí, quem é trabalhador, muito obrigada aí, ó. Também quem já me felicitou hoje, tá bem, gente? Esse povo guerreiro, né? Tem que cair pra dentro mesmo. Gente, então esse vídeo é muito rápido, só dando uma satisfaçãozinha pra vocês. Hoje eu vou subir o caibro, pernas de três, tem alguns caibros ainda pra subir, essas pernas de três vão subir. E vou fazer o quê? Vou roçar aquele terreno lá atrás? Tá cheio de mato. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês já a limpeza de novo do terreno, tá bom? Então, agradeço a cada um de vocês, fica no vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu recadinho que eu vou até vocês, tá bom? Muito obrigada a cada um que tá chegando no canal. Gente, passeia no canal que tem vídeo de dica, tem a história aí do canal, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês. Vamos até a... Olha só, gente, eu achei muito engraçado. Eu falei, eu vou ter que gravar isso aí, meu sapato entrou pedra. Eu falei, eu vou gravar pro meu pessoal, que agora eu vou almoçar, vou tirar a pedra do sapato. Tá bom, gente? Muito obrigada a cada um de vocês e vamos de vídeo. Então, gente, esses caibros eu vou subir, tá? E agora eu vou mandar pra vocês nos próximos vídeos aí. Ah, vou limpar o quintal, né? Vou agora limpar o quintal. O tempo não tá muito bom pra mexer aqui nesse telhado. Então eu vou pegar, eu vou roçar, porque tem muito mato. O mato cresce muito rápido aqui atrás, nessa área, né? Vocês já conhecem, vocês já conhecem aí o meu canal, tá seguindo, né? Então tem que limpar de tempo em tempo. Vou pegar minha roçadeira, né? E vou vir roçar aqui. E vou passar no próximo vídeo pra vocês como é que tá lá em cima. A obra do telhado. Eu até filmei um pouco lá em cima, tem que dar um acabamento no tijolo. Pra começar a fixar as madeiras, eu vou tá passando pra vocês num outro vídeo, tá bem? Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo muito rápido, como eu já falei, tá bem? E fica comigo, se inscreve no canal. Isso aí eu peço pra vocês, vou pedir sempre pra vocês, tá bom, gente? Joga na rede social de vocês. Taca ali a hashtag, hein, mulher na obra, tá bom? E é isso aí, a guerreira de vocês, né? Não consegue parar de trabalhar. Tem que tá sempre em movimento. E essa é a ordem, né, gente? A gente tem que trabalhar, né? É muito bom a gente trabalhar, é muito bom a gente fazer as coisas, né? A gente ter saúde, né? Gratidão a Deus sempre. Porque é muito bom, né? Você pegar, cair pra dentro, fazer as coisas, né? Eu sou assim, gosto de capinar, eu tenho que tá em movimento. Eu tava fazendo lá no telhado, tô lá em cima. Hoje eu já fui mexer lá nas pernas de três. Agora eu tô mexendo aqui, aliás, nos caibros, que já subiram. Aí eu fui lá no telhado, já filmei rapidamente aí pra vocês. Agora eu tô pegando as pernas de três. Tô jogando aí pra cima também. Vai ficar guardado lá pra começar a fixar. Assim que estiver pronto a parte do tijolo. Ainda tá faltando algumas partes lá pra pegar e fazer massa, essas coisas. Então eu vou tá passando pra vocês, tá? Toda etapa eu sempre passei pra vocês e informo pra vocês. Mas o próximo vídeo que tava aqui que vai ser a roçar, tá bom? Eu vou tá filmando e no próximo vídeo eu mando aí pra vocês. Tá bem? Muito obrigada, gente. Feliz, olha, feliz final de semana a todos aí. Porque esse vídeo tá sendo gravado agora no final de semana. Tá bom? Muito obrigada. Saúde e paz pra todo mundo aí. Aqui, como eu mostrei pra vocês, ó. Hoje eu vou tirar essa parte aqui da madeira. Que eu fiz esse estopinho de coluna aqui em cima. Que é onde vai segurar, tá vendo? Onde tá segurando ali com o tijolo. E aqui, essas tábuas aqui desse canto aqui, ó. Tá no início aqui dessa filmagem aqui. Tá? Aqui são os caibros que eu vou subir. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica comigo. Muito obrigada. E aí E aí E aí